Correções das páginas 82 e 87 Serrar é fechar, serrar é cortar, emendar é consertar, consertar é harmonizar, emergir é viratuna, emergir é mergulhar, recriar é divertir, criar de novo, recriar. Exercício 1. O poema trata de palavras de grafia semelhante e significados diferentes. Por mais que elas estejam com a escrita bem parecida, não tem o mesmo significado. Exercício 2. Releio os versos. Emergir é viratuna, emergir é mergulhar. As palavras emergir e emergir são antônimas, uma é o contrário da outra. Se emergir é você sair da água e viratuna, subir, o emergir é o mergulhar, é quando você está em uma superfície e você mergulha. Por isso elas são antônimas. As palavras emergir e mergulhar são sinônimas, por quê? Tanto emergir quanto mergulhar querem dizer a mesma coisa, certo? São palavras sinônimas, ou seja, têm o mesmo significado. Exercício 3. Observe agora as palavras destacadas nesses versos. Recriar é divertir, criar de novo, recriar. As palavras recriar e recriar são parônimas, por quê? Elas são parecidas na escrita e na pronúncia, mas têm significados diferentes, certo? Aí estão as parônimas. Exercício 4. Lê em voz alta mais estes versos e observe a pronúncia das letras destacadas. Recomeçar é consertar, consertar com S. Consertar com C é harmonizar. As palavras consertar e consertar são chamadas de homônimas. Elas são pronunciadas da mesma maneira, mas escritas de modo diferente. Então, as homônimas, elas têm o mesmo som U, né? A pronúncia delas é igual, mas se escreve diferente. A gente tem como, por exemplo, também a palavra sessão. Elas são homônimas, porque elas são pronunciadas da mesma forma, mas tem três maneiras de escrever a palavra sessão, tá? Exercício 5. Complete as frases com os sinônimos das palavras ou expressões entre parênteses. Pista. Esses sinônimos foram usados no texto da parte 82. Então, vamos pensar nas palavrinhas que estão ali entre parênteses. Precisamos colocar o sinônimo, ou seja, o significado igual. Ouvimos um trovão ecoar ao longe. Com esse calor, não tem como não transpirar. Vamos abastecer a geladeira com bastante suco para o fim de semana. A costureira vai consertar as roupas de todo o elenco da novela. Serrar com S. Árvores levou muitas espécies à extinção. O garoto vai emergir no mar a 3 mil metros de profundidade. Marcelo é muito criativo. Ele vai recriar peças em argila. Então, essas são as respostas do exercício 5. Exercício 1 da página 85. Observe os homônimos destacados comparando as frases. Depois marque com o X as respostas corretas. Lembrando que os homônimos, eles têm a pronúncia igual, mas o significado e a escrita são diferentes. Então, vamos cerrar as portas hoje. Na outra, vamos cerrar as portas hoje. No primeiro, cerrar com C. No segundo, cerrar com S. Então, letra A. É mais provável que a primeira frase seja dita pelo funcionário D. Então, pensando na palavra cerrar com C. No primeiro quadrinho. Cerrar com C é fechar. Então, quem poderia dizer, vamos fechar as portas hoje? Então, um funcionário de um cinema, de uma biblioteca, de um museu. Na letra B, é mais provável que a segunda frase seja dita pelo funcionário D. Então, nesse caso, é cerrar de cortar. Então, um funcionário de uma marcenaria e de uma serraria cortariam uma porta hoje. No exercício 2. Retire do poema da página 82 os parônimos destas palavras e escreva-os. Então, de emergir é emergir. De sortir é surtir. E de soar é suar. Viram que apenas uma letrinha foi trocada. Tá? No exercício 3. Complete as frases com os parônimos da atividade 2. O mergulhador emergiu e ficou 3 horas debaixo da água. Com I. Letra B. O mergulhador emergiu porque estava sem oxigênio. Letra C. Nossa despensa está bem sortida. D. Suas palavras não surtiram o efeito desejado. E. Os instrumentos musicais da banda soavam uma alegre melodia. F. Durante a prova, os corredores soaram muito. Exercício 4. Leia alguns significados da palavra conta. Conta. Significado 1. Ato ou efeito de contar. 2. Operação aritmética. Por exemplo, vou fazer uma conta. 3. Documento que o credor apresenta ao devedor para ver o preço de coisa vendida ou preço prestado. Ou seja, pagar uma conta, né? 4. Registro que serve para controlar o movimento de dinheiro depositado por alguém em banco ou casa bancária. Ou seja, eu tenho uma conta bancária em qualquer banco. Aí. 5. Responsabilidade. Ou seja, eu preciso dar conta das minhas tarefas hoje. 6. Informação ou notícia. 7. Pequena esfera com o edifício no centro e que se enfia em rosário, colar. São aquelas contas que a gente faz pulseira, colar. Agora, leia essa tirinha. Gás, telefone, ui, cartão de crédito, contas, contas. Não aguento mais tanta conta. Nem eu. Esse dever de matemática não acaba nunca. Na letra A do 4. Qual é o significado do verbete que corresponde à palavra conta no segundo quadrinho da tirinha? Então, segundo quadrinho. Contas, contas. Não aguento mais tanta conta. É o significado 3. Ou seja, documento que o credor apresenta ao devedor para haver o preço de coisa vendida ou serviço prestado. Na letra B. Qual foi o significado de conta a que o menino maluquinho se referiu no terceiro quadrinho? É o significado 2. Ou seja, uma operação aritmética. Fazer as contas de matemática. Exercício 5. Escreva uma frase usando apenas uma palavra de cada quadrinho. Aqui é uma resposta pessoal. E aí eu coloquei algumas sugestões de resposta. Para a gente usar a palavra cinto com C. Por exemplo, papai perdeu o cinto. O cinto com S. Sinto muito pelo seu brinquedo quebrado. Já na palavra acento. Acento com C é o acento gráfico que a gente usa nas palavras. Então, eu coloquei assim. O acento agudo indica som aberto. Agora, o acento com 2S quer dizer o lugar onde a gente senta. Coloquei. O acento do carro está rasgado. Exercício 6. Leia essas explicações. As pessoas ficam felizes com um dia de sol. Felizes significa satisfeitas, contentes. As pessoas ficam infelizes com um dia sem sol. Ou seja, infelizes significa insatisfeitas ou tristes. Infelizes é a junção do prefixo in, mas felizes. O in sempre vai se referir a uma situação oposta. Ou seja, o contrário. São prefixos que nós podemos usar em algumas palavras, onde elas vão formar o antônimo de alguma palavra. Agora, deixe a panela tampada, por favor. Deixe a panela destampada, por favor. Então, destampada, nós juntamos o prefixo des, mais tampada. Então, formou o contrário da palavra tampada. Então, usamos também o prefixo des para indicar uma situação oposta ou contrária. Agora, complete as frases com o antônimo das palavras destacadas. Minha mãe é paciente, mas meu pai é muito impaciente. Prestem atenção na grafia, porque antes de P e B vem o M. Na letra B, é possível que eu chegue às duas horas. Antes disso, é impossível. C, liguei o ventilador, mas João estava com frio, então desligou o aparelho. D, já decorei os números pares das cartas, agora faltam os ímpares. Então, lembrando, a gente pode usar o prefixo in ou des para configurar ou criar o antônimo de algumas palavras. Exercício 7. Encontre no diagrama os antônimos das palavras do quadro. Então, confiança, desconfiança, correta, incorreta, perfeitos, imperfeitos, e satisfeita, insatisfeita. Complete as frases com as palavras que você encontrou no diagrama. Então, na letra A. Cálculos imperfeitos em pontes e viadutos podem causar graves acidentes. B, a população se manifesta quando está insatisfeita. C, a tarefa incorreta precisa ser corrigida. D, a desconfiança é inimiga da amizade. Bom, espero que vocês tenham entendido a matéria. Alguma dúvida sobre parônimo e homônimo, manda lá na agenda Edu. Eu acredito que vocês tenham assistido aquele vídeo que eu mandei sobre isso, mas qualquer dúvida, mandem lá, tá bom? Um beijo a todos.